Essa semana o Espírito Santo sediou a maior feira de café Conilon do mundo. Confira agora essa reportagem com a Anny Ferrari. Está sendo realizada aqui no Centro de Convenções a Conferência Internacional de Coféa Conefora, reunindo delegações de todos os países para avaliar tecnologia, desenvolvimento e perspectivas do maior produtor brasileiro do café Conilon, que é o Espírito Santo. Um aroma intenso de Conilon tomou conta do Centro de Convenções na Conferência Internacional de Coféa Conefora. O evento reuniu autoridades junto ao Encapé, comprovando o quanto o Rebusta pode contribuir para o mundo dos cafés, encantando cada vez mais os consumidores. Secretário, como o senhor avalia o Espírito Santo hoje sendo o maior expositor e produtor de café no mundo inteiro? Eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, condições, edafo climático, inclusive, bastante favorável. Segundo, a capacidade que o Estado teve de investir em tecnologia, e que ajudou muito a criar uma lavoura altamente produtiva, com alta produtividade, e criou realmente um produto novo, quer dizer, do café robusta, que em princípio seria um café não apropriado para bebida, que hoje consegue fazer uma qualidade para ser servido como bebida. Portanto, é um investimento em tecnologia, e aí eu acho que tem um Encapé de parabéns por ter ajudado os produtores do Espírito Santo a desenvolver esse produto. O Café Conilon completa, este ano, 100 anos de introdução no Brasil. A bebida ganhou qualidade, cresce no mercado a cada dia mais, gera emprego e renda. O Café Conilon, há muitos anos, no passado, foi marginalizado em função, primeiro, da pouca oferta que tinha no mercado e da forte presença do café arábico. Isso gerou algumas dúvidas do potencial de qualidade que poderia ser o Conilon. Mas, ao longo dos anos, veio a pesquisa, veio a transferência dessa para nós, agricultores, veio o aperfeiçoamento do setor produtivo e também do setor de processamento, que nós chamamos de pós-colheita. Que é como um vinho, ou seja, tem que colher maduro e depois ter todo o trato para que o produto final não tenha defeito no processamento. E isso está permitindo que o Conilon possa ser servido nas melhores mesas do Brasil, nas grandes cafeterias do Brasil e do mundo, encantando, porque o Conilon é uma inovação. E quanto mais se inova, aumenta a produção, a produtividade, o mundo, a cada dia que passa, está descobrindo o Conilon. E ele é um produto diferenciado, único, que às vezes pode ser servido sozinho, o arábico também pode ser servido sozinho. Em alguns momentos, o Conilon e o arábico se unem e fazem um blend especial, ficando muito mais saboroso do que os dois separados. Hoje o Conilon, ele está dentro de umas atividades mais competitivas no Estado do Espírito Santo. E se a gente imaginar que nós começamos a trabalhar com pesquisa científica há 27 anos atrás, e a nossa produtividade era apenas 8 sacos por hectare, e hoje essa produtividade média chega a 33,37 sacos por hectare, nós tivemos um incremento de quase 300%. Nós, mais do que quadruplicando a nossa produtividade, grande parte desse sucesso está no uso da tecnologia. É importante ressaltar também que essa conferência é a maior conferência do mundo de café Conilon. Exatamente, porque há 30 anos atrás nós tivemos um evento, mas muito diferente desse. Então, de 30 anos para cá, evoluiu muito o café no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. E no Espírito Santo nós podemos colocar o Conilon como um caso de sucesso. E justamente nessa conferência, nós estaremos mostrando para o Brasil e para o mundo o quanto que o Conilon melhorou, tanto em produtividade como em qualidade, e sempre com um enfoque de sustentabilidade. Então, hoje nós estamos na vanguarda do conhecimento, e essa vanguarda do conhecimento vem por intermédio das pesquisas desenvolvidas pelo Incapé e vários parceiros, tanto do Brasil como do mundo.